Chegou o momento da promoção Dinheiro no Bolso e já já a gente vai conhecer os contemplados deste mês. E por falar em novo mês, a partir de abril, os novos prêmios, na verdade, vão ser alterados. A partir de agora, o taxista e o mototaxista que abastecerem aqui no Posto Pérola vão ganhar. O taxista vai ganhar 200 reais e o mototaxista 100 reais. Os valores foram recalculados de acordo com o valor da gasolina e, claro, comparado a um tanque cheio, que era a promoção antiga aqui do Posto Pérola. Uma pequena alteração, mas que não vai influenciar em nada, não é isso? E lembro que a promoção continua dando muito certo e de vento em poupa aqui no Posto, né? Isso, tá. Depois a gente fizemos um pequeno cálculo, né? Então, o taxista, ele ficará agora com valor de 200 reais e o mototaxi valor de 100 reais. O suficiente que dá pra encher um tanque de um carro, né? E um tanque de uma moto, 100 reais. Uma bala bem razoável. De qualquer maneira, vai dar pra você economizar como sempre. Mas agora, a gente vai conhecer os novos sortudos deste mês. Vamos acompanhar! Vamos lá, então, conhecer o sortudo taxista que vai ganhar 200 reais da promoção Dinheiro no Bolso. Quem foi o contemplado? Olha, Traz, pelo que parece, né? Esse rapaz já tinha ganhado aqui uma vez, não é? E essa é a segunda vez que ele tá ganhando, né? O Tom Taxista. O número da placa dele é OFS 5854. Aí, quem tá aí em casa acompanhou o sorteio, credibilidade, transparência. O Tom Taxista, conhecidíssimo na cidade, foi e ganhou. É o taxista sortudo deste mês de abril aqui da promoção Dinheiro no Bolso do Posto Pérola. E agora, a gente vai conhecer quem, Williamson? Bora, o Moto Taxista. Vamos lá, então. Esse Moto Taxista foi por um fio, né? Quase, né? Eu não consigo pegar o cupom, mas consegui. Quem foi o sortudo? Olha, o sortudo foi o Everton Roberto Júnior. O número da placa dele é NSZ2829. Tá aí, Everton. Parabéns. Você foi o contemplado sortudo mototaxista da promoção. Aqui, Dinheiro no Bolso do Posto Pérola. E uma novidade, os dois sorteados vão estar aí, Cláudio. Pertinho de você, pra poder receber a premiação deste mês. Eu volto contigo, Cláudio. Pertinho de você, pra poder receber a premiação. E aí, Céu. E aí, Céu. E aí, Céu. Obrigado.